Minha terra é o rio grande, sou gaúcho lá de fora Pois eu só uso bom baixo e na bota um par de espora Chapeu grande na cabeça, lenço cor que não despora E assim vou levando a vida muito alegre, divertida, com fé em Nossa Senhora Levanto de madrugada, saio pela estrada fora Vou tocando a boiada pra dormir, não tenho hora Se eu vejo uma morena, já vou ver onde ela mora E assim vou levando a vida muito alegre, divertida, com fé em Nossa Senhora O meu cavalo é tordinho pra xinxar, boi ele escora Meu arreio pantaneiro feito no uso de agora Meus dois cachorros são mestres quando uma boiada explora E assim vou levando a vida muito alegre, divertida, com fé em Nossa Senhora Quando eu chego nos pandangos, a menina por mim chora Uma já briga com a outra só pra ver quem me namora Sapateio a noite inteira e depois eu vou-me embora E assim vou levando a vida muito alegre, divertida, com fé em Nossa Senhora Tchau